O doutor Chistas ficou bem. Desculpa, eu tô realmente muito preocupada. Pois não devia, ele tá ótimo. Animado com a perspectiva da festa. Não tem motivo nenhum pra preocupação. Ah, é? Bom, tudo bem. Não confia nos seus próprios méritos, né? Eu? Como assim? Quantas vezes eu disse que essas mãos têm um poder que você não imagina? O Chistos hoje em dia é um novo homem, Madalena. E foi você que conseguiu abrandar o coração dele. Bom, eu não mereço esse crédito todo, mas... Obrigada. Bom, eu tenho que ir pro Ares. A Bruna tá me esperando. Ah, eu tô com uma pequena dúvida quanto às flores que eu devo usar pra enfeitar a casa no dia do seu casamento. Você tem alguma preferência? É, talvez rosas vermelhas em arranjos com lírios fossem ideal pra uma ocasião como essas. Ou então, pequenos buquês de amor perfeito. O que você acha? O que você acha? É... Eu não... Eu não sei... Eu não sei, eu não entendo nada disso, Madalena. É melhor perguntar esses detalhes pra Bruna. Tudo bem? Ah tá, tudo bem. Mas desde já eu queria te agradecer, eu tenho certeza que você vai conseguir organizar uma festa maravilhosa à altura dessa casa. E à altura da ocasião. Tá. E aí também. Bom dia, detetive Luiz. Bom dia, doutor Danilo. Eu fiz um levantamento das minhas despesas iniciais, acrescentei meus honorários, está tudo aqui, como pediu. Tudo bem. De minha parte, negócio fechado. Luisa, como é que você pretende iniciar as investigações? Por onde vai começar a busca de Madalena? Doutor Danilo, gostaria que o senhor deixasse esses detalhes ao meu critério. Eu garanto que com a minha experiência... Eu me reservo o direito de ser posto a par de cada passo que venha a dar. De cada pequeno fiapo de esperança que possa ter. De qualquer esboço do aço de minha mulher, detetive Luiz. Se acha que essa minha exigência é inadequada, o seu brilho de profissional competente... Não imagina. Talvez eu não tenha me expressado bem. O senhor disse que contratou detetives na Europa para procurar sua esposa. Então eu pretendo começar fazendo um contato por telefone com eles. Perda de tempo. Se tivessem algo útil para me informar, já teriam feito. São um bando de incompetentes. Você vai pessoalmente à Europa. E o mais rápido possível. Basta dizer quando pode partir, meu avião estará à sua disposição. Claro. É a opção ideal, doutor Danilo. Dona Guida, vem à minha sala. A minha ideia é começar pelo porto de Barcelona, já que foi lá que o senhor viu Madalena pela última vez. Mesmo sem ter uma pista concreta dos passos dela, a partir do caso do porto, eu... Dona Guida, tome as providências necessárias para agilizar o pagamento disso aqui. E providencie também 20 mil dólares para as despesas de viagem da senhorita Luísa. Entre em contato com o comandante Barcelos. Eu quero meu avião pronto a qualquer momento para partir para Barcelona. Pode ir. Felicença. Doutor Danilo, eu preciso de mais alguns detalhes. O senhor mencionou ontem que Madalena não estava sozinha. Não. Não, a Madalena... A minha esposa... Estava na companhia de um antigo empregado meu, um tal de Manuel Dionísio. Namorado? Mas é claro que não. Desculpe, mas por que claro que não? Não acha que após todo esse tempo ela possa estar com alguém? Se a Madalena estiver com alguém, aí sim é que precisa ser encontrada. E rápido, detetive Luísa. A Madalena é minha esposa, entendeu? Minha. Não pode ser de mais ninguém. A Madalena é minha esposa, não 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 é